Muito bem, muito bom. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o período da fase ativa do trabalho de parto. Então, a gente vai falar de sala de parto um pouco, mas, assim, sala de parto não é só lá na sala de parto. Começa antes, né? Então, assim, o que fazer lá na sala de parto? Então, o que a gente pode trabalhar com a mulher, com a gestante, para que ela leve de recurso dela mesma lá para a sala de parto? Mas vamos falar um pouquinho desse período? Quais são as características? O que a mulher pode sentir? Então, assim... Ai, tá queimando aqui, Liris. Ele é forte isso aqui. A gente tá com o aquecedor aí. Pode diminuir também. Vou diminuir. Pegando a perna aqui. Então, o que se caracteriza esse período da fase ativa do trabalho de parto? Como é que a gente sabe que a mulher tá na fase ativa do trabalho de parto? Porque, às vezes, é um pouco difícil da gente saber se ela tá na fase latente, começando. Como é que a gente percebe que a mulher está na fase ativa? Na minha experiência, eu percebo pelo ritmo das contrações. Então, parece que entra numa cadência, assim. E aí, não para mais, né? Mas, às vezes, antes, pode ser que ela sinta um pouco esse ritmo começar a se intensificar. Então, eu sempre falo para a gestante tomar um banhinho. Toma um banho quente pra você perceber se realmente você, né? As contrações continuaram e aí, assim, entrou no trabalho de parto. Ou, então, se dá aquela relaxada. Então, pode ser um pródromos. Ou, então, uma fase latente que tá engatando ainda, né? Que tá no comecinho ainda. Mas a gente vai falar desse período, né? Que é o período mais longo do trabalho de parto. Portanto, ele é muito importante que a gente olhe para esse período, né? Porque ela vai ficar durante muito tempo, né? Com as contrações. Vai ter que lidar com cansaço. Vai ter que lidar com dor. Vai ter que lidar com muitas coisas. Aqui tem gente chegando. Então, é isso, né? O ritmo, a intensidade das contrações. Então, são aquelas contrações que estão chegando com tudo, né? São contrações poderosas, intensas. Mais ou menos no período de um minuto que elas demoram, duram, né? A contração. E aí, o intervalo entre elas vai ficando menorzinho, né? Cada vez menor. Então, eu gosto sempre de pedir para a gestante entrar no aplicativo, no marido, né? Porque o ideal é que ela não fique vendo o celular, né? Porque a tela do celular atrapalha. O que que atrapalha? A melatonina. Atrapalha os hormônios que estão começando a ser descarregados ali do trabalho de parto, né? Então, entre num aplicativo e grave por pelo menos uma hora como é que ficaram as contrações. Claro que durante essa uma hora, coisa de pegar mesmo pesado aí, né? Entre em contato com a gente, tá. Mas, no geral, eu falo pra ela isso se observando, né? O que acontece muito é que na hora que a mulher entra em trabalho de parto, ela fica meio assim, naquela ansiedade, né? Vamos para o hospital, é agora. Então, assim, vai nascer. Não, calma. Se observa. Às vezes acontece, gente. Eu acho muito bom quando ela tem doa, que dá uma assistência, assim, de conforto, né? Como eu não faço. É doa ou físio, né? É isso que normalmente as que passam comigo tem mais doa. Porque nesse momento, quando ela manda mensagem pra mim, eu falo, fala com a fulana. Porque ela vai te orientar melhor. É isso. Porque elas começam, e eu tô sentindo isso. Às vezes manda ali aquele borrão que sai, né? Exatamente. Exatamente. O tampão, que é o que a Lili está falando, nem sempre é um sinal de trabalho de parto. Mas pode acontecer durante a sequência, né? O decorrer. Por quê? Porque o trabalho de parto é o trabalho do colo do útero, né? E esse colo tá sendo trabalhado, então ele pode sair o tampãozinho ali no meio do processo. Então pode acontecer um pouquinho antes, um pouquinho depois, no meio do trabalho de parto, só no final, né? Então, independe. E aí, então assim, o que fazer nesse momento, né? Tão longo, tão comprido, onde ela vai ter que lidar com esse cansaço, né? Então assim, a gente, primeira coisa, a gente vai equacionar, né? Junto com a mulher, um tanto de movimentos, que é importante que ela faça, e um tanto de pausas, né? Que é importante que ela pause também, nesse momento. Que ela fique alguns momentos, algum período mais tranquila, quietinha, porque o parto acontece nas pausas também. Então como equacionar isso? Ela vai sentindo, ela vai percebendo, né? No seu próprio corpo, tem umas gestantes que às vezes entram, tava de parto e ficam quietinhas, assim, mexe comigo, me deixa aqui, não deixa, deixa ela quietinha. Agora, se a coisa começa e a coisa não tá desenvolvendo, é interessante que ela se movimente, né? Então o momento em que a gente vai interferir, porque isso é uma interferência, né? Pode ser com muita delicadeza nos momentos em que você sente que ela tá muito paradinha, ou tem mulher que já começa, né? Você já, né, fez com ela lá no consultório, você já trabalhou com ela, então ela já começa a se movimentar. Então essas pausas são muito importantes. E as mulheres perguntam pra mim, em que momento que eu me movimento? No momento, na hora da contração. Então, durante a contração, é a hora que o útero está sendo tracionado, né? Então essa tração que o útero está fazendo e a gente se movimentando vai ajudar nessa oscilação. Tô fazendo bem grandão, tá, gente? Mas a trinta é pequenininha, né? Que o bebê precisa, né? Que vai ajudá-lo a fazer essa descida no canal de parto, né? Entre as contrações, descansa. Fica quietinha, né? Então, assim, durante esse trabalho de parto, é importante, durante esse período, né, do trabalho de parto, é importante a gente entender que nós temos dois caminhos. Aí vai a aula, hein, Cris? Vamos começar a aula. Dois caminhos, tá? Um caminho que é do sistema nervoso simpático, um caminho que é do sistema nervoso parasimpático. Isso é super importante entender, né? Então, o caminho do sistema nervoso simpático, né? É um caminho que o corpo vai entender as contrações e todos os sinais que estão acontecendo como uma ameaça. E isso tem a ver com a nossa consciência. Por isso que é muito importante ser trabalhado antes, né? O que que ela entende como acabar de parto, o que que ela viu, né? O que que a cultura colocou pra ela, o que que ela escutou na infância dela, como que foi o parto dela. Então, essa história, ela é muito importante, porque isso vai, essa subjetividade, né, de cada um, vai interferir nesse processo. E esse processo do caminho, né, do sistema nervoso simpático, vai fazer com que ela contraia adrenalina, com que dispare hormônios que vão tensionar, né? Muito mais, vamos deixar ela mais, vamos dizer assim, alerta. O caminho parasimpático é um outro caminho onde o corpo vai entender, isso aqui é trabalho de parto. Então, eu vou relaxar, eu vou soltar, eu vou deixar, eu vou me largar, eu vou, né, respirar. Então, assim, esse caminho vai trazer, se ela consegue relaxar nesse processo, né, nesse caminho, se ela entende que isso, né, ela precisa se entregar, que ela precisa relaxar, que ela precisa descontrolar um pouco, né, não ficar controlando também, ela vai liberar endorfina, né, e vai ser mais tranquilo o trabalho de parto. Então, tem a ver, né, com o que lá no cérebro a gente tá interpretando como o que tá acontecendo com o corpo, né? E aí, os movimentos, a respiração, um banho quente, tudo isso vai favorecer que ela entre nesse outro caminho do sistema nervoso simpático, né? Então, é como se, assim, né, esse estímulo que tá acontecendo de dor, de sensações de pressão no corpo, né, que o corpo tá, né, começando, quando a gente movimenta, o corpo vai, nossa, tem movimento também, então o cérebro vai falar, tem movimento também, e a gente respira junto, e essa respiração, movimento, vai colaborar como estratégias, né, para passar a dor, e passar por esse processo com muito mais tranquilidade, muito mais, com menos dor, né? E, assim, tem uma coisa na mulher, assim, eu tenho algo pra fazer. Eu não fico aqui só, ai, tá doendo, né? Eu tenho algo a ser feito no meu corpo. Eu já ouvi mulheres chegarem aqui no consultório e falaram, eu fui lá pro São Luís, tinha bola, tinha um monte de coisa e eu não sabia o que fazer, né? Então, é esse o caminho e é assim que eu, né, vejo esse período e equacionando bem pra que ela não fique cansada. Então, assim, né, se tá movimentando demais, então dá um tempo, para, e para em algumas posições, a gente não precisa parar e ficar sentada, né? A gente pode parar numa posição facilitadora, né? É muito importante que a mulher também... Eu, por exemplo, dou um repertório, que a gente pode fazer hoje aqui, né, dos movimentos pélvicos em pé, apoiadinha ali na maca, mas é muito legal que a gente dê esse repertório pra que lá na hora ela faça, assim, estimular também que ela faça aquilo que der vontade no corpo. Então, eu dou um repertório, mas nos últimos dias eu faço ela dançar, solta o corpo, sente o seu corpo, entra pra dentro, percebe, né, que movimentos que o seu corpo quer fazer, né? Que é um pouco uma linha que eu e a Elis, a gente acredita muito nisso, né, Elis? Vem cá! Não, e é muito bom ouvir você falar, vai dando mais forma também. Eu tenho usado muito o termo conexão, né? Então, da gente... Como é que a gente vai sentindo nesses movimentos? Oi, Pri! Veja! Nesses movimentos, como é que a gente vai sentindo as camadas dos tecidos e as conexões deles? Então, eu falo assim, olha, percebe que tem uma sensação da pele, né? Quando você vai abrindo, aí à medida que você vai abrindo mais, se esticando mais, você vai sentindo que vai pra camadas mais profundas dessa pele. E aí começa a pensar lá no seu pé e na ponta do dedo e na mão. Como que eles se conectam passando por ali onde você tá se esticando, né? Então, essas experiências de movimento, de abertura, de rotação da pelve, de movimentos da pelve, não só de rotação, né? As lateralizações, as inclinações, que são movimentos difíceis de ser trabalhados, né? Se ela não tem a experiência no movimento. E essas conexões, eu tenho percebido que faz a diferença, né? Tanto no sentido de mobilização das estruturas, das estruturas músculo-esquelétricas e da face, né? Do abrir os espaços, quanto da consciência, né? Então, é uma consciência sutil, mas é uma consciência que permite esse espaço que fala, peraí, olha, quando o meu movimento, eu sinto as estruturas torcendo, eu sinto as camadas, é profundo. Aí eu vou numa camada mais profunda, aí eu abro, alivio, aí eu vou soltando, eu vou pro outro lado, né? São experiências interessantes, assim. Eu gosto de trabalhar essa profunda, né? Essa questão das fáceas, né? De sentir esses elásticos. Por quê? Eu vejo assim, sim, né? Exatamente, sentir os elásticos. Você falou, vou pegar... Porque a gestação e, assim, lá o momento do trabalho de parto é uma negociação dos passos, né? Então, esses espaços da pelve que precisa se abrir, um bebê que tá se movimentando lá por dentro. Então, há uma negociação dos passos muito grande. E acho que, assim, essa percepção que a gente pode trazer antes, né? São percepções que você aciona um lugar ali de observação, de auto-observação, que ela vai levar lá no parco. Gente, leva na vida, né? Isso é legal pra levar na vida, né? É assim, né? Como é que eu estou aqui sentada? Eu estou me percebendo... Eu já tô com dor nas costas, você vai fazer mais, tá? Tá bom. E aí, assim, né? Mas eu, por exemplo, tô com dor nas costas. Então, eu tô aqui sentadinha, retinha. Tô me sentindo, tô vendo, tô respirando. Mas eu tenho já uma vivência, uma experiência grande nisso, né? Por conta da lida. Mas nem tanto. Eu acho que a gente deveria experimentar mais, sabe? Fazer aulas umas com as outras. Ter outras experiências de corpo. Mas eu penso que é esse um caminho, né? E que não tem, assim, a receitinha de... Claro que a gente tem também. A gente sabe que a rotação externa, a rotação interna vai modificar a pélvina. A gente já sabe disso. Que a anteroversão, retroversão vai modificar a pélvina. Que as grandes trações vão modificar a pélvina. Mas, assim, eu acho que entrar nesse lugar, a gente entra mais quando tem, né? Enfim, a gente pode dar o repertório, mas deixar a mulher seguir esse caminho dela. E uma coisa, uma experiência importante do trabalho de parto é sempre assim. Quando começam as contrações, não quer dizer que você está em franco trabalho de parto. Exatamente. Então, até uma coisa que eu gosto de explicar, é que a contração do útero, ela não acontece de uma forma uniforme. Ela vai acontecendo de um lado, depois do outro. Até que essas contrações se intensificam pra acontecer no útero como um tomo, né? E aí, as contrações é que vão posicionando o bebê, o movimento da pélvina, ajudando na rotação do bebê. Então, são um conjunto de fatores que vão fazendo o parto evoluir, as fases de parto. Então, a gente tem os pródulos, né? Que é aquele início, que ainda não tem dilatação, né? Começa umas contrações, mas não está em franco trabalho de parto, né? Vai ter um espaço maior entre as contrações. Pode ficar quanto tempo em pródulos, Sandra? Olha, eu já vi. Pode ficar dias, né? Ah, sim. Pode ficar dias, mas assim, não assim como a Lili está falando. Porque, né? Pode acontecer de... Começa essas contrações ritmadas. De repente, você vai tomar um banho quente e para. Né? Olha só. Então, assim, eu já vi ficar uma semana. Não, gente, uma semana é muito raro ficar, tá? Porque vai cansando a mulher também, né? Então, assim, às vezes é um bebê que não está bem posicionado, viu? Então, assim, isso é bem interessante. E quando fica assim, pode vir em consultório e a gente movimentar. E a cultura também traz uma acupuntura. Benefício aí, né? Exatamente. E a gente pode ajudar bastante também nesse iniciozinho, né? Agora, os pródulos é uma coisa assim que não tem um ritmo. Pode ser começar e pode, né? Demorar, assim, entre uma contração e outra, dez minutos. Daqui a pouco demora cinco. Daqui a pouco demora três. Daqui a pouco demora três. 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 Aí cinco. Aí dez. Não tem uma cadência. Então, por isso que eu digo que o que caracteriza o trabalho ativo são os sintomas. É uma mudança de padrão. Você percebe que a gestante já fica assim. Ela não tá mais rindo. Ela não tá mais conversando com você. Ela não tá mais conversando. Ela entrou num lugar. É. E se tá dançando, não é tão... Sabe? Então, as contrações, elas ficam mais eficientes mesmo. Esse trabalho é assim. É quando a gente gosta mesmo, né? Que a mulher entre. Porque é a hora que vai realmente fazer o trabalho do colo. Do útero, né? Os hormônios vão ser ali, enfim, vão começar a ser ativados. Então, é a mudança de padrão, é o ritmo. Quer começar? Pode ser. Aliás, você vai fazer hoje, tá bom? Tá bom. A gente nem combinou. Tá tudo bem, né? Então, vou passar, na verdade, experiências corporais, tá? Eu uso esse elástico. Esse é um elástico bem interessante, ó. É um elástico de roupa. Mas que tem as fibrinhas aqui, do elástico, que dá a impressão de ser as fibras do músculo, né? Então, por exemplo, às vezes eu cruzo aqui, porque quando ela tá percebendo, ela vai sentindo melhor os movimentos cruzados, né? Então, é só uma ideia aqui de perceber esses tecidos que são elásticos, né? Então, vamos lá. Primeiro, sempre começando pelo pé. Eu gosto de começar pelo pé, né? Então, ela tá em fase não muito ativa do trabalho de párpula, a Sandra falou, né? E tem um trabalho que é fácil pra gente soltar o movimento da pélvica. Primeiro, só de você fazer esse jogo, do pé pra frente, pra trás, percebe que a pélvica já movimenta, ó. Então, você tem um movimento a partir do pé, e aí a gente começa a sentir o movimento do pé como se eu estivesse fazendo um movimento circular, de apoio nos pés, e a pélvica vai acompanhando esse movimento. Olha que interessante, né? Aí muda a pélvica, vai acompanhando a partir do pé. E o que a maioria das pessoas tem a tendência de fazer é travar o joelho lá atrás. Então, o soltar o joelho também faz soltar a pélvica. Então, naquela fase ali, a gente vai pensar, né? Num trabalho corporal, dentro das fases de parto, pensando que lá no trabalho de parto, ela pode usar essas experiências corporais. Aí, esse movimento do joelho, de balançar o joelho, também balança a pélvica. Então, eu aprendi que fazendo o movimento do pé, o movimento circular de apoio do pé, o movimento a pélvica. Fazendo o movimento do joelho, esticando e dobrando, mas eu posso deixar rapidinho. Então, quando eu deixo rapidinho, eu solto o bumbum, eu solto as tensões da coxa, eu solto as tensões do bumbum. Por que que soltar as tensões é importante? Porque nessa fase, tudo que tiver de tensão nessa região, o trabalho de parto tá se processando, né? Então, tudo que tiver de tensão aqui, pode dar uma travada na evolução do parto. Então, se ela começar com essas batidinhas aqui, vai pensando que essas batidinhas vão soltando os músculos. E ela pode dar as batidinhas mais espaçadas ou mais curtinhas mesmo, né? E também pode fazer essas batidinhas mais curtinhas de um lado pro outro. E fazendo um balanço com o corpo, que pode soltar a respiração também. Então, ela transfere o peso pra um lado e pro outro. Fazendo esse balanço. E fazendo o som de... Porque aí a gente vai dando um ritmo, que o corpo vai entrando nesse ritmo, que é onde a gente quer que o corpo esteja fluído durante o trabalho de parto. Sem precisar ficar colocando musiquinha e dançando. Não que não possa fazer isso. Pode. Mas fica a critério sempre da pessoa. Como é o trabalho corporal, né? De introspecção, de sensações do corpo. E aí, quando eu começo a ir pro lado e pro outro, eu vou percebendo, ó. Uma bacia desce e eu transforme, né? No momento que eu transfiro o peso de um lado pro outro, eu também começo a soltar a bacia de um lado e pro outro. E eu posso ir chacoalhando mais, percebendo até a sensação de elástico, né? Aí vai, balança. E aí, olha, de um lado sobe, de um outro desce e balança. A gente costuma chamar essa posição de menina birrenta, né? E aí, um pé na frente, outro atrás. E aí, vai fazendo a menina birrenta pra frente e pra trás. E essas transferências de peso, percebe como ela já muda, né? A posição da sua pélvula, ó. Movimento de inclinação de um lado e de um lado levanta, outro lado abaixa. Porque fazer esse movimento aqui, olha como é difícil. Então, se a gente faz o movimento aqui, ó, ele acontece, né? Porque o movimento, esse movimento aqui, vai ajudar o bebê também a descer. O movimento aqui, ó, ele é muito importante, né, Sô? Acho que tem alguém pra entrar. Vamos olhadinho lá. Aqui. E aí, olha, vai chacoalhando. A menina birrenta. E sempre nesses chacoalhidos, vai soltando o músculo da coxa, soltando o músculo do bumbum. Certo? E aí, o que que falta? Quando a gente tá em pé, falta o movimento de rotação. O movimento de rotação, ela pode ir rodando de um lado pro outro. Também nessa transferência de peso, ela pode fazer o máquina de lavar. Ela junta os dois pés e roda a bacia fazendo máquina de lavar, né? E aí, isso daqui é como se fosse uma dança, né? É a máquina de lavar, só que transferindo o peso pro lado e pro outro. Esses movimentos de rotação não são movimentos de rotação que a gente normalmente faz. E aqui, o movimento, ele tá na pélvica. Então, se eu fizer o movimento apoiando na parede, né? Aí, ele já muda completamente o movimento. Aqui, quando eu faço esse movimento de rotação na parede, olha, eu vou torcendo o meu corpo. Aqui, olha, eu vou empurrando o braço, a mão e os pés. Eu vou torcendo. Eu vou sentindo que diminui de um lado o espaço, do outro lado abre. E aí, eu posso parar aqui, sentir a respiração, dar um tempo. Aí, eu vou rodando junto com a minha perna, o meu braço. E aqui, olha, aqui já é um movimento de conexão. Porque quando eu sinto dos pés, a ponta dos dedos da mão, sentindo a mão empurrar a parede, o pé empurrar o chão. Enquanto eu rodo o corpo, eu sinto essa conexão. É diferente do movimento da máquina de lavar. O movimento da máquina de lavar, ele vai só aqui no pé. O movimento de rotação, ele acontece aqui de um jeito bem diferente, né? Já com essa sensação das conexões. Se eu deixar uma perna pra frente, outra pra trás, e eu torcer, eu vou sentindo ainda mais essas rotações diferentes, né? Posso parar numa posição, eu posso arrebentar o bumbum, né? Fazer a rotação abrindo mais. Sentindo que diminui o espaço, o que aumenta de espaço. E aí, é sempre as posições. Bebê alto, a gente vai com os movimentos em pé. Um corpo mais alto, a medida que o bebê começa a descer, porque você começou a elevar, rodar, abrir espaços, né? Se o trabalho de parto começa a evoluir, o bebê vai descendo, vai passando pra pélvica média, né? Até se achar na pélvica expulsiva, né? E aqui, nessa passagem, é muito importante o apoio também do sacro, né? E essa sensação do apoio do sacro na parede, quando você empurra o sacro, você sente que alivia aquela pressão, né? Você tira o apoio, parece que a pele fica menor. Quando você empurra o sacro, dá uma aliviada, parece que abre um pouco mais de empurrar o sacro. Aí, tira a pressão do sacro. Desculpa, é a parte da dúvida agora ou é o sacro final? Ele alivia a pressão lá embaixo. Pode respirar, abrindo. E aqui na parede também é interessante quando a gente começa a fazer um pouquinho de retroversão. Porque nessa passagem do bebê alto, quando vai diminuindo a movimentação, né? Ela vai sentindo uma necessidade de diminuir a movimentação. Então, durante o trabalho de parto, quando tem bastante movimentação, o bebê tá mais alto. Quando começa a diminuir a movimentação, é que o bebê tá descendo. E aí, vai empurrando o sacro e pode encaixar a barriga. Porque aqui também a gente fala muito da diástase. Quando tem uma diástase que projeta o bebê lá pra frente, o bebê tem mais dificuldade de encaixar na pélgica. Então, esse movimento de retro, ele vai abrir a passagem do bebê aqui em cima. E vai ajudar o bebê a ficar contigo na pélgica. Né, Sã? Vou mostrar uma coisa aqui. Faz uma frase. É que eu decidi. Não consigo ficar parada, né? Não consigo ficar parada. Disso tudo que a Lira está mostrando, né? A gente sempre vai ter, num hospital, uma escadinha, né? Como essa daqui. Então, eu gosto muito de trabalhar também com o pezinho nessas escadinhas pra mudar o plano, né? Então, a escadinha pode ser maior, o degrauzinho menor. Pode levantar um pouquinho só isso aí. Então, eu gosto de pensar nesse movimento que a Lira fez, da retro, né? Aqui, ó. Pode ser também uma coisa aqui, né? Em que ela se apoie na maca e vai fazendo esse movimento com as perninhas pra fora. Porque ele tá fazendo uma rotação, tá abrindo mais ainda aqui, né? Quando a gente roda, fecha lá embaixo, mas abre aqui. Tá exagerando. Mas são pequenos movimentos que o bebê vai precisar, né? Então, fazendo esse movimento aqui. Também esse movimento de pelve. Eu falo pra ela pensar que ela tem uma canetinha aqui no cópices e que ela vai fazer uns movimentos aqui com essa canetinha. Brincar de desenhar. Então, às vezes eu sou didática, né? Vou fazendo uns movimentos que são, mas depois peço pra ela brincar. Faz o infinito, faz uma bolinha. E a gente pode ir mudando de plano também, né? E brincando também, né? Pensando nessa experiência de levar essa pelve pra dentro. E aí, com a escadinha, a gente também pode fazer movimentos aqui com a pelve que facilitam também esse movimento, né? A pelve tá livre aqui, desse lado mais, né? E a gente pode levantar, pode vir pra frente, pra trás. Pode brincar nos diversos eixos. Pode girar. Então, assim, coisa simples. Eu acho que funciona muito mais. Menos é mais, né? Quando a gente tá falando de um trabalho de parto, não fazer coisas muito elaboradas ali, que na hora elas vão falar... Não lembrei de nada, mas... Ah, eu lembrei só daquele acordo que você fez ali. E tinha uma escadinha lá e aconteceu. Mas, assim, essas experiências de entrar dentro do corpo e sentindo esses espaços sendo negociados é superimportante também da gente fazer em consultório. Exato. Porque ela vai acionar isso lá na hora, né? E quando é uma mulher que tem bastante consciência corporal, é muito legal, gente. Porque elas entram de cabeça, assim. Eu tô atendendo muitas bailarinas. Eu atendi, nossa, foi um boom de bailarinas, assim. Tem umas três bailarinas. E elas têm uma percepção de corpo muito legal, né? Muito diferente de outras mulheres. Então, elas entram de cabeça. E tem uma que ela faz a fisioterapia comigo. Ela fala assim, ai, essa coisa de se entregar e tal, eu levei pra minha terapia. Porque foi tão potente, foi tão legal essa experiência, né? E que eu vou ter lá no parto, que ela leva pra terapia, fisioterapia. A gente é muito legal. A Denise tá fazendo uma pergunta aqui da questão do expulsivo, né? Essa não seria a aula do expulsivo. A gente pode marcar uma outra aula. A gente tem uma aula de expulsivo. Outras coisas pra... Ah, e que eu nunca consigo assistir. Ah, mas fica gravado, Dê. É verdade. Tem que me organizar pra assistir as gravadas. É, tá gravado. Tá bom. E aí, os movimentos do expulsivo, a gente tem outras conexões importantes, a respiração também. Mas aí, a gente vai trabalhando mais na posição de gato, né? De patropoios, né? A gente pode fazer... Mas um pouquinho, pelo menos, ela consegue se movimentar. É, consegue. São mais os micros... É. E mais os micromovimentos da pele. Mas, por exemplo, eu já acompanhei uma mulher que ela teve o bebê dela nessa posição que eu fiquei aqui agora. E, assim... Então, o que que ela fazia? Ela ficava aqui... Aí, ela rodava pra dentro a perna, né? Porque a gente tinha treinado aqui. Então, ela sabia, não falei nada pra ela. Ela ficava rodando, assim, pra dentro, empurrando o bumbum. De repente, ela dava umas apocuradas, ficava aqui embaixo. Na hora da contração, depois ela subia. E o bebê nasceu ali, em pé mesmo, né? Uma equipe que banca esse parto em pé, né? Que tem... Ai, legal. Obrigada, viu? Desculpa ter saído do tema. Imagina, imagina. Imagina. Não sei o que desculpa, não. É só pra gente posicionar, porque, senão, também, a gente não explora, né? Essas fases do trabalho de parto, de uma forma... O que que eu acho importante, assim, a gente não ter, por exemplo, né? Por exemplo, uma... Uma exacerbação de movimentos, né? Enquanto fisioterapeutas, que eu tô vendo que tem bastante... Tem alguma gestante aqui hoje? Não sei. Tem gestante? Não. Físio. Não. Só físio. Hoje é curso mesmo. Dia do curso. Então, o que eu penso é da gente ter muito cuidado com o que a gente vai propor à mulher, assim, né? Observa o que ela tá fazendo com a pélvica. Observa como que tá a respiração. Se tem, tá travado, você vai lá. Você não precisa falar, ó, destrava, né? Põe a mão. Respira junto, né? Faz um pouquinho de pressão pra ela sentir a inspiração, a expiração. Põe a mão nos ombros, né? Então, assim, aí... Nossa, porque tudo que você... O que você fizer vai ser uma intervenção, né? A nossa intervenção precisa ser muito suave. A gente precisa ser invisível ali naquele momento, assim, quase, né? Ela é a protagonista, né? Não a gente, né? Então, é muito... Muita atenção... Nessas propostas, né? Que a gente vai fazer. E, assim, pausas são fundamentais. Não esquecer das pausas, né? Elas são muito importantes. Meninas, eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Valeria. No caso dos partos que são a jato, tal parto a jato, né? Que a gente vê muito se falar. E as gestantes vêm com essa... Ah, eu queria um parto a jato. Não sabe o que que acontece ali na biomecânica delas que definem esse parto a jato. E o que o assoalho pélvico sofre com esse parto a jato. A conduta da fisioterapeuta ali no trabalho de parto vai ser conter os movimentos para não acelerar? Eu tenho essa dúvida. Ela pode diminuir os movimentos da gestante para que esse assoalho pélvico fique mais tempo ali... Como é que eu falo? Estável? Ou ela deixa evoluir mesmo e vir um parto a jato? É uma dúvida meio boba, mas assim... Eu jamais pensaria em brecar. A não ser que ela esteja no meio da rua andando. Aí eu falo, a breca, prende, porque senão vai nascer no meio da rua. Mas assim, está nascendo, vai nascer, deixa nascer. O que acontece com os partos rápidos é que não dá nem tempo muito de fazer isso que a gente fez aqui. Mas é raro o parto rápido, né? Muito raro, assim. Hoje, por exemplo, eu atendi uma que o parto foi muito rápido. Uma indução ainda por cima, né? O que acontece com o assoalho pélvico? Às vezes, não dá tempo de fazer aquela massagem que o bebê vai e volta. Então, às vezes, lesiona um pouquinho mais o assoalho pélvico, tá? Talvez só impedir. Não impedir, mas a gente vai... A respiração é um segredo. A respiração, né? E conduzir uma respiração. E isso a gente faz antes, né? Esse trabalho de consciência corporal, de como que a gente trabalha a respiração mais aqui, né? Dessa região dos oblicos, do diafragma descendo e não valsalva, né? Isso é super importante, assim, né? E isso, assim, em equipe nenhuma sabe disso, viu? De trabalho de parto. Nem as humanizadas. Então, a gente ensina a mulher a fazer. E tem dado super certo, assim. Elas têm me contado. Sandra, fiz a respiração que você fez e tal. Nenhuma laceração. Tal, tal, tal. Eu acho, imagino, que um parto rápido acontece por N coisas, tá? Mas eu imagino, né? Tem a hipótese, tá? É que ela realmente consiga se relaxar completamente ali na pélvica, né? Que, enfim, tenha essa capacidade de fazer isso. Mas não é uma regra. Às vezes, a mulher, ela, né? Você percebe aqui que ela não tem toda aquela consciência corporal. Essa mulher, por exemplo, não tinha. Tinha um perinho mais tensozinho, mas o parto dela foi rápido. Vai entender. Justamente. Vai entender a fisiologia de cada mulher, né? Vai entender. E isso é muito legal. Muitas coisas em jogo, né? A cabeça. Eu sempre acho que ela é preparada, ela é vivenciando essas questões corporais. Mas, mesmo assim, ela pode ter os entraves ali. Ela pode ter questões que, né? Que, de repente, impeçam. Eu atendi uma moça com uma perna só. Cheia de questões, cara. Ela levou uma parede em cima da perna dela. Teve que amputar a perna não grávida. Tá bem mais pra frente. Mas, assim, uma pessoa que você falaria, poxa, cheia de trauma, né? Ela teve um parto rápido. Não tão rápido, assim. Mas foi super liso. Super liso. Então, assim, né? Não dá pra gente, sei lá. Acho que talvez se a gente morasse numa tribo de índios, no meio do mato, assim, todos teriam um parto mais ou menos ali. Mas, mesmo assim, né? Sei se teria essa conexão. Eu vou pontuar aqui que eu avaliei duas gestantes que fizeram pra mim com incontinência urinária no pós-parto tardia. Não foi no pós-parto imediato, não. E as duas tiveram parto a jato. Uma já teve na recepção, sentada. Botaram ela na cadeira quando ela chegou. O bebê nasceu ali mesmo, na recepção. E a outra foi indo pro corredor, pra sala, pra ter o neném. Então, as duas vieram com incontinência. E um tônus muito flácido, muita flacidez nesse assoalho pélvico. O que eu penso que... Será que existe aí um componente de colágeno, alguma coisa assim, nesse assoalho pélvico? Pode ser. Que propicia essa mulher ter mais flacidez nesse assoalho pélvico? Exatamente isso. Isso aí é uma hipótese também. Porque eu nunca vi nenhum trabalho. Na verdade, os médicos uroginecologistas, eles querem achar um padrão de flexibilidade dos ligamentos. Fazer um teste com a mulher. Se ela for hiperflexível, ser um impeditivo pro parto normal, porque eles querem provar que essa hiperflexibilidade leva a lesões no assoalho pélvico independente da via de parto. Só pelo fato de ser gestante. Independente da via de parto. E se ela tem parto normal, tendo os ligamentos flexíveis, ela tem mais chances de ter prolapsos e mais chances de ter incontinência urinária. Então, há muitos anos que eu ouço eles falando disso como uma característica para determinar se a mulher vai ter parto normal ou não. Mas eles são uroginecologistas. Eles tratam da incontinência urinária, das cirurgias de incontinência, dos prolapsos, desses problemas de assoalho pélvico. Só que aí eu penso o seguinte, parto é muito mais que isso, né? Por isso que existe fisioterapia, tem coisas na fisio que a gente também não tem resposta. Hoje uma fisio me perguntou ali, eu consigo com o trabalho de fáscia estimular o colágeno para que não tenha prolapse? Eu falei, não sei. Eu não sei por quê. Depende da constituição, da ingesta de líquidos. Se aquele tecido vai produzir colágeno ou não, por uma série de vitaminas, de sais minerais. De metabolismo da mulher. De metabolismo, né? Muito singular. Acho que depende de muitas coisas, né? Depende de muitos fatores. Os processos inflamatórios, né? A gente não tem... A gente sabe... A atividade de vida diária dela, como se ela fica muito sentada, se ela faz algum tipo de atividade ou não. A própria genética dela. A própria genética. Se ela já tem uma constituição para ter uma rigidez maior dos tecidos da fáscia, da musculatura, ou se ela é mais flexível, né? Então, olha que interessante. A gente sabe que a fáscia tem um componente de colágeno ali e ela produz colágeno. Ela precisa de estresse. Então, quando eu faço esses movimentos em que eu estico esse tecido da fáscia, e ali eu faço um movimento de estresse, assim, para ganhar amplitude, como se fosse um elástico mesmo, né? Esse é um movimento que pode produzir colágeno porque ele estressa a fáscia. A fáscia precisa de estresse para produzir colágeno. Só que a produção de colágeno vai depender de inúmeros fatores e a gente não tem comprovação de que realmente produz o colágeno ali naquela proporção que a gente necessitaria para ter uma repercussão na sustentação dos órgãos. Então, são suposições. A gente não pode dizer que um exercício de fáscia, seja na gestação, seja no pós-parto, vai prevenir essas disfunções que vêm dessa fragilidade dos tecidos. Mas o fato é que quando a gente avalia e realmente já está, né? Você percebe, na sua avaliação, você percebe ali esses tecidos mais distendidos, você vai trabalhar, né? Aí você melhora. Tem um treino de músculo, de contração do sol e o pé. E se está muito tenso, ao contrário, você vai trabalhar relaxando. Então, assim, eu acho que é a singularidade de cada um, depende de cada mulher, depende da sua avaliação. E, assim, como a gente não sabe e não tem nenhum trabalho ainda sobre isso, a gente vai na nossa... com esse raciocínio, né? Né, Liles? Você pensa assim também, né? Eu penso assim também. E são recursos que a gente tem, que a gente pode utilizar, né? A gente pode fazer um exercício de falacia, uma gestação, a gente pode fazer os exercícios de contração, né? Os exercícios de estabilização também, pra garantir um suporte maior, mas a gente... Eu tenho uma hipótese aqui. Ainda tem hipótese. Eu atendi muitas mulheres... muitas, três, tá? Que eu reparei isso bem, bem assim. E era uma seguidinha da outra. Então, eu falei, nossa, né? Elas eram orientais e elas não tinham essa curvatura da lombar tanto. E o bebê delas, eu ia fazer a massagem perineal e falava, oi, bebê. Contava o bebê. Oi. Muito baixo. E as três tiveram um pato assim, uá! Super rápido. Porque não tem uma barreira lá em cima. Porque não tem uma barreira. Então, assim, né? E aí que a clínica também, ela contribui nesse sentido de, poxa, né? Eu reparei, três mulheres. Tem algum trabalho sobre isso? Não, mas a minha clínica, eu reparei que tem. E, assim, a próxima, né? Eu não faço tanto trabalho de abertura de pé. Eu faço outras coisas, né? Trabalho mais com a respiração pra ela ir relaxar, pra não ter um pato tão rápido também. Né? Enfim. Acho que a gente pode ir trabalhando desse jeito, né? Pensando o que ela precisa, aquela mulher especificamente. E é sempre olhando, né? Aprendendo a olhar, identificar. E buscando recursos na nossa prática. Que se adapta à necessidade de cada uma, né? Exatamente. E esses recursos é que é o que eu e a Liris, a gente, assim, dá um pouquinho de pitapo aqui pra vocês, né? O que a gente faz dentro da nossa clínica aqui, né? Então, eu e a Liris, por exemplo, somos pesquisadoras de corpo. E na verdade, eu acho que... A Liris pega aí, sei lá, te purifica lá, aí fica assim, né? Ela vem aqui, Sandra, olha o que eu fiz, ah, deixa eu sentir. Porque a gente já tem um arcabouço ali de conhecimento que, puxa, dá pra gente, né? Isso é que é bacana também, que a gente também crie na nossa... Eu sei que quando a gente tá no comecinho é difícil, né? Mas, assim, essas trocas são muito importantes. Pode falar, querida. Boa noite. Eu tenho duas dúvidas e um comentário a respeito do que você falou. Essa parte, eu trabalho em sala de parque, no estado de Roraima. A gente atende bastante... Ui! Que bem-vinda você, querida. Obrigada, muito obrigada. Eu vim através da Helda, por isso que convida a gente pra estar aqui. Olha aí, tem sol ali onde ela tá, que já é escuro. Olha só, a parte da oriental que você falou, a gente percebe muito isso nas indígenas, né? A parte do parto ser bem mais rápida. Elas não têm muito essa curvatura da lombar mesmo, elas são mais retificadinhas. Porém, quando esse bebê tá muito alto, eu não sei, eu comecei a perceber isso na prática de sala de parto, que quando eles estão muito altos, elas primeiro completam, pra depois a gente conseguir descer eles. Eu não sei se isso tem alguma ligação, não vi nenhum estudo, mas, assim, a dificuldade... Entendi, elas primeiro o quê? Elas completam. Primeiro elas têm dilatação total, pra depois eles descerem. Entendeu? E quando a gente tenta fazer, pelo menos eu percebo, eu tenho essa dificuldade, de quando a gente tenta fazer a mobilização do quadril, pra ver se a gente consegue descer, elas são mais travadinhas, sabe? A gente não consegue. Parece assim que os ossos são todos fundidos e a gente não consegue muita movimentação. Eu não sei se isso é uma dificuldade, talvez, de profissional minha, ou se tenha sido uma observação que eu não parei pra pontuar. Mas eu percebo isso. Não é uma dificuldade sua, não. É uma alteração desse... Você pode complementar. Eu acredito que seja uma adaptação desse corpo, que a gente vai ter que fazer uma leitura daquilo que é possível, né? Porque você não consegue acompanhar essa mulher ao longo da gestação. Você tá lá na hora do trabalho de parto. Então não tem como você desenvolver ali, naquele momento, percepções corporais pra que ela consiga ter mais mobilidade da pélvica, né? Então não depende de você. O que depende de você é você olhar naquele corpo e ver o que é possível, de repente. Então, já que você tem um perfil de mulheres que apresentam essa alteração biomecânica, você pode pensar de que forma que você pode, ali no momento, conduzir pra dar uma aliviada. Mas não... É... Eu acho que é uma coisa muito pontual, assim. Mas eu acho que com a experiência, você vai conseguir pensar. E pensando mesmo, né? Quem trabalharia, por exemplo, o ombro, se ela não tá bem, se ela não é um medo que tá fechando ali. Porque isso também é uma outra questão que pode acontecer na hora do parto. O medo trava? A gente, quando tem... A gente tem esse porém porque, assim, a maioria da prática do indígena, indígena mesmo, que a gente... Hoje em dia tá na moda, né? Que eles são raiz, o indígena raiz mesmo. Às vezes eles esperam a gente sair da sala pra poder parir, entendeu? E a nossa intervenção, ela é muito prejudicial a eles. Tipo assim, eu vejo prejudicial de uma forma, assim, eles não se soltam, entendeu? E o que a gente explora muito com elas... Gente, as minhas cachorras, meu amor de Deus! O que a gente explora muito com elas é a cócoras. Trabalho muito, 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 muito a cócoras com elas. Mas eu percebi essa questão do quadril, né? Aí a dúvida também gerou em cima disso. Quando eu quero descer esse bebê, que ele tá muito em cima, eu vou empurrar esse quadril dela, ela vai... Eu não, ela vai empurrar contra a parede pra gente poder descer mais esse bebê na anterioridade. Se ela já tem o quadril reto, retificado, eu não faria aí, não sei. Eu investiria em movimento mesmo, né? Mas aí, assim, aí fica você... Depois você conta pra gente, né? O que você pensou. Mas eu imagino que ela não tá no ambiente dela, que isso pode, ó, travar. Tenho essa sensação, tá? Porque só depois que o colo de útero dilatou completamente, é meio esquisito, assim, né? Porque ele vai acontecendo tudo meio junto, né? Vai descendo, vai... Em geral, acontece tudo meio junto. É como se... A sensação que me deu... É como se essa mulher tivesse perdido o poder que ela sempre teve. É, eu não sei como é que são as dinâmicas aí, de fato. Se deixam ela, ou se botam naquela maca aquele frango assado, né? Ou se deixa ela ter o bebê de copras, mas não sei como é que são as interleções aí, né? A gente vai numa briga, a gente, assim, né? Numa briga, entre aspas, muito grande pra mudar esse conceito de parto em litotomia. A gente... É uma briga, a gente costuma dizer que é uma briga muito nossa disso, de tentar mudar. Hoje, a gente pratica muito a lateralização do parto, lateralização. Ah, isso é bom, isso é bom. A gente até chegou a ouvir assim, ah, lateralização, isso é receita de bolo? Todo mundo lateralizado. Aí, eu até falei, não é receita de bolo isso. O que é que acontece? A gente lateraliza porque fica mais próximo da litotomia. Então, vocês conseguem ter uma visão da vulva da mulher e faz o parto em uma litotomia deitada. Foi assim que eu consegui... Quatro apoios. Quatro apoios. Quatro apoios é legal. É, mas eu tenho uma resistência muito grande por parte da equipe da obstetrícia. Fala que protege mais o períneo, sabe? E é verdade um pouco, mas... Aí, existe a dificuldade de não conseguir pensar. Aí, eles dizem, como que eu vou conduzir a cabeça desse bebê? Eu digo assim, gente, pensa o contrário, é a mesma coisa. Você só dá pra fazer... Não precisa conduzir, tira a mão daí! Outro dia, esse comentário rápido... Olha só! Vamos fazer uma próxima, ou sei lá. A gente pode até fazer a próxima sobre o expulsivo. E aí, a gente traz essas experiências que são super ricas, assim. Adoro ouvir. Mas você tinha mais uma pergunta, mais uma observação a fazer isso? Tá fechado o seu microfone. Então, desculpa. Era em cima dessa parte e... Na parte da respiração, né? Por exemplo, no expulsivo. Às vezes, ela tá muito ofegante, muito cansada. Ela tá numa força ali descomunal. Aí, começou o expulsivo. Quando ele coroa, eu queria saber se essa conduta, ela tá certa, meia certa. Ou o que vocês podem acrescentar pra enriquecer o meu trabalho. Eu peço pra ela respirar. Eu falo, calma, calma, respira. Solta teu ombro. Eu faço uma respiração com elas, que eu digo assim. Enche a costela. Não é o peito. É a costela. Enche aqui embaixo. Enche aqui embaixo. A costela. Enche. Segura um pouquinho. Agora, solta e relaxa teu ombro, como se tu fosse buscar o chão com teu ombro. Aí, ela relaxa. Na hora do expulsivo, ela fala assim. Respira, respira. Relaxa o ombro. Ela relaxa um pouquinho. Aí, sim, ela volta pra fazer a força. Entendeu? Porque, tipo, às vezes ela tá ali na força, 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 e não respira. Ela esquece de respirar, né? Porque entra muito aquela cultura. Não grita. Não grita. Não faz isso. Faz força de cocô. E a gente tá tentando tirar isso. A gente tá tentando mudar isso. Às vezes até fala assim. Faz uma força de xixi pra ver se sai da força do cocô, sabe? Faz uma... Eu gostei tanto do que você propôs. De solta o ombro e põe as costelas. Isso é uma boa coisa. Mas eu acho que o expulsivo vai ficar pra outro momento. Porque tem muitos detalhezinhos. E acho que merece a gente falar uma sessão inteira só de respiração, expulsivo, quais são as diretrizes e trazer a experiência de cada um. Porque também a gente tá construindo um pensar aí, né? Ninguém não tem respostas. Tem alguns caminhos já, mas não tem respostas aí. Obrigada, viu? Agradeço muito. Ai, adorei. Você também. Obrigada, foi ótimo. Da parede, só pra finalizar, de empurrar as costas na parede, é aquele momento em que ela tá se movimentando, de repente ela para e ela fica mais quietinha ali. Então, quando você fala assim, olha, naquele momento, se você quiser empurrar a lombar, a lombar, o sacro na parede, pode ser que dê uma aliviada. Então, ela testa no consultório, no atendimento, pra ter a sensação de empurrar que ela pode fazer naquele momento, né? Mas como uma experiência, entendeu? Não que a gente faça isso ali conduzindo, né, Sérgio? Tem até uma manobra que a gente faz, né, que é o lifting, né? Fica pra próxima. Tem muita coisa. Foi muito bom, foi muito produtivo. E é o que a Pri falou, né? São tantos fatores que incluem, difícil definir, né? Definir porque a gente precisa entender as fases do trabalho de parto, que é possível, entender as adaptações biomecânicas, o que cada filme é. Porque não é só biomecânica, é todo esse aparato, né, o medo, o lugar onde você tá parindo a cultura, o que você, né? Gente, pra mim, a gente veio parir lá na tribo dela. O que que tá fazendo no hospital? Eu acho que ali ela perde totalmente a força, a potência dela. Mas enfim, não sei qual que é a dinâmica. É, e é interessante a gente pensar, né, o medo, a raiva e a inveja tiram o nosso poder, né? E é interessante que, assim, a gente tem que ir pra um lugar de mais criatividade. Acho que, levo essa reflexão pra vocês, né? Porque eu ouvi hoje de manhã uma psicanalista, um vídeo de uma entrevista com uma psicanalista que ela falava disso. A gente tá perdendo a nossa capacidade de ser criativos, né? E na criatividade... Na criatividade tem essa potência de saber o que fazer, dessa força. Parece que quando vai entrando medo, a coisa assim, você perde, né? Aí você vai pra esse lugar, o que que eu tenho que fazer? Aonde que... Fica cristalizado, né? Quem tá certo? A fisioterapeuta, o médico, né? A enfermeira, como que eu tenho que respirar? Como que eu tenho que fazer? Você, calma, deixa vir, deixa sentir, vai pra esse seu lugar, desse seu ser criativo, da sua potência, da sua natureza, da sua sabedoria, né? E sair desse lugar de medo. Eu acho que é uma reflexão que me veio, assim, acho que de tudo que eu passei hoje ao longo do dia. Fica essa mensagem pra vocês. Me diz filósofa, mas é bom, é isso aí. Um beijo. Boa noite, boa noite, até quarta que vem. Até, meninas, tchau.